É louco, o cara que usa as duas, precisa jogar CW pra derrubar pra poder matar Eu ia correndo do nada, pô, a CW, aí no chão o bicho chegava, bu, 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 bu Aí eu, beleza, CW, né? Aí ele disse, choro é livre, ó, falou de sapo, vou entupir seu cú de CW agora, seu crã Aí eu comecei a jogar CW também, aí ele que tava de 11 barra 3, ficou 11 barra 10 Pô, os caras E eles só tavam vindo em um canto só Mantenham eles longe dos nossos explosivos, pessoal Início da rodada Tá cheio aí, brilha da puta do médico que me empurrou lá pra 200 Péu de velha E aí E aí E aí E aí Ah aqui que foi o filha da puta Ele me empurrou o skin Ah, morri Nossa, o cara errou na parada Dei todo pra atirar e errou Agora não sei se ele voltou pras vans ou se ele É, ele foi pro fundo Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida A hora que você ressoura Eu já segurei pro chave do lado que ele tem dentro da caixa Você tá ali um pouco pra frente demais Eu fiquei enroscada na caixa E ele errou Eu levantei e fiquei parado lá e ele errou Opa, subiu E ele não conseguiu atirar Ele agachou, deitou e não atirou Opa, subiu Opa, subiu Opa, subiu Opa, subiu Opa, subiu Fui atingido, me ajuda aqui Fui no ferido, me ajuda Caramba Caramba, cara Da F1 E aí não Ele tem um médico aqui dentro Opa, subiu Opa, subiu Inimiga eliminada Rodada bem sucedida Mas agora foi vacilo seu também Segundoze Plantem eles longe dos nossos explosivos, pessoal Início da rodada Mereceu morrer E aí Função do granada Tem rei Outro Outro Obrigada De nada Ah, errei Ai, caralho Ah, esse homem vai ser muito eficiente, mano Na moral O autobrinho tá em cima da base deles É, ele não vai cargando, não Ele não é professor, melhor é que atirei nele Obrigado Nossa, que kick scope lindo Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Mantenham aqueles explosivos protegidos Início da rodada Esse montabran aí enchei a bunda dele de bala, velho Deixei o que foi bem na hora Não, subiu ninguém, só nesse Muita aqui de farê aí, velho Newuri Muita aqui de farê aí, velho Muita aqui de Show-Eye aí, velho Gogo No особo O que é isso? 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 O que é isso?